Hummm, linda, bonita, bonduda, depressiva, paranoica e orgulhosa. Ai gente, boa noite. Desculpa demorar pra aparecer aqui hoje, eu tava dando. É não gente, eu já tirei um tempinho pra conhecer o Rio de Janeiro, que eu não tinha conhecido ainda. Só tinha ido no Rock in Rio, na Parada, eu fui conhecer. Conheci as praias, aí o Lomano levou pra ver as praias, aí não tava pegando a internet, nada. Daí, fiquei relaxado, fiquei vegano. Quando eu sumo, você já acha que eu tô triste, não tô triste não gente. Tá na casa do meu ídolo, tá louco, eu tô triste. Deu-me livre. Tava só curtindo o Rio de Janeiro mesmo, fui pra Cielos, Guam. E já tô em São Paulo, já tô em São Paulo, repara. Ai gente, mas é isso, ó. Quem me pegou no Rock in Rio, pegou. Quem não pegou, me chama no direct, que eu vou até assinar o Semana de Novo lá. Falar pra vocês, tô me sentindo tão gorda. Vou comer mais. Nem arre. Vai todo mundo morrer mesmo. Quando a pessoa morre, ninguém quer saber se você é mago, se você é godo, não. Todo mundo tá comendo, com menos antes de acabar. Deixa eu falar pra vocês que eu me surpreendo toda vez que eu conheço essas pessoas direito. Vocês sabem que eu sou fã da 144k. Isso aí não é dúvida, mas pra ninguém. Pra quem tiver dúvida ainda, tô tirando agora. Também não pergunte mais. Meu Deus, o meu Instagram é quase um fã culpa, um 144k. E eu conheci o Luan, não só o Luan, como a mãe dele, a irmã dele. E eu me apaixonei mais ainda, gente. Se eu era apaixonado, agora vocês vão me aturar mais ainda. Juro que pessoas perfeitas. O Luan é perfeito, gente. É uma bênção de Deus na vida, juro por Deus. E eu só apareci aqui hoje, que eu só ia aparecer amanhã. Mas eu apareci porque tinha muita gente me falando comigo direto, que queria assistir a coisa, queria rir, queria me ver. Estou aqui, tá? Tô em São Paulo. E quinta-feira já tô voltando pro Rio. E é isso, dainhaca. Eu tava pensando aqui, chega bateu a tristeza, é. Tem tanto tempo, minha gente, que eu não coiso. Eu acho que eu tô virgem de novo, juro. Ai, gente. Você nem mais como é a sensação. Juro, que tristeza, moleque, hein? Olha como eu tô acabada. Eu tô muito feia esses dias, meu Deus do céu. Nossa, tô muito feia. Gente descabelada. Ih, menina. Eu tô no auge do fundo do bolso. Ai, gente, já tô aqui. Vou dormir, porque eu tô muito cansado, é isso? Tô muito cansado. Mas amanhã logo cedo eu tô aqui. Tem muitos stories, muito tudo. Vocês vão amar, tá? Beijão do meu pé do céu. E até amanhã, se Deus permitir, tá?